Fala rapaziada, beleza? Hoje galera, eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês galera De Gang Best O personagem já tá rindo ali De Gang Best Em português é Gang Best Ok? E eu vou jogar aqui hoje Vai ser eu contra o meu pai, que tá aqui do lado Aí, perdão, oi aí pai Opa Opa Vamos começar a jogar? Bora começar a jogar O meu personagem eu acho que é o azul E o dele é o vermelho, né pai? Eu não sei qual que é o meu ainda Gang Ventilações Ventilações? Não que eu joguei isso não Aperta nada não Tá pronto? Tô Pera aí que eu vou ver Eu vou pular aqui pra ver qual que eu sou Ah tá, eu sou o vermelho, só vai cair de primeiro Não, eu sou o vermelho mesmo Não, não cai não O que você quer fazer? Não sei Tô testando os botões Ah, você vai começar a voar Aí depois quando acabar vai soltar Aí tenta me mandar pra cá Fica mais no meio Pra você cair em cima da... Ai cai de cara E você perdeu E você perdeu Ganhei, ganhei E aí galera Primeiro eu já ganhei Já comecei ganhando Gondola O que é isso? Gondola Eu sou o azul É, você é azul Eita Desperta, você cai ali você morre Eita, eu vou ver Ai Onde é que você passa a brota? Daí É, eu vou passar a brota Vai não, vai não Nossa, cai Vai, vai Desce de novo, galera Bom, nós estamos testando, né? É Testando ainda, né galera? Testando Passando a minha cabeça Peraí, deixa eu só Agora no Jizzinho É, agora no Jizzinho Aquele balão Já mudou o sonor em mim? Sai daqui Eu sou o azul, né? Aham Eu tô Ó Eu tô Caiu 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 Toma Toma Caiu Caiu Sai, pai Sai Tô pulando Toma Aí vai cair Tô Entrando tudo, cara Perdeu bem na gravação, hein, pai Outdoor Outdoor é muito ruim É, outdoor é aquele chato, ó De duas Aí caí Ahem Caiu . Ai caiu, moco Espai Impato De empat Pelo menos é um empate O . 3 Carinha chata, aquele zumbi. Cara... Foram aqueles zumbis. Ah, Deus. Calma, calma. Pera aí, vou subir com cima do seu braço. Cuidado, você vai atrapalado, não tem. Olha o trem aí. Detrona. Eu não fico agarrado, não sei porquê. Caramba, socorro. Nossa. Vai até aqui. Cai por aqui. É quase quebrou o negócio aqui. Aqui, vai quebrar o negócio aqui. Vai cair, vai cair. Toma. 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 Toma? Ai, foda- Ai, foda- Calma. Solta. Ai, tá quase... Olha o seu jabelho indo embora. Ai, foda-se pelo lado. Eu vou igual sabendo ele longe. Calma. Ai. Calma. Galera, se você cair, ó. Você não consegue sair. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu ver o que tem nesse lado. Pera aí. Pera aí. Ai, pera aí. Pera aí. Pera aí. Vamos testar. É só você pular. Ela cortou. Ai, eu enranhei o braço aqui. Pera aí. Perdi aqui, perdi aqui. Ela cortou o braço aqui. Vou virar esse jogo, hein. Vai não, vai não. Caminhou. Eu adoro carro. De moto. Ai, a gente tá em cima do caminhão. Eu vou fazer com uma foto. Não, não joga não. Pera aí, vamos testar. Calma. Tô apertando o botão errado. Tô tomando. Empate. E o outro atropelou a gente. Como se a gente fosse muito comigo, né? Até, gente. Empate. Empate na ponturinha. Agora que eu vi. Roda gigante, roda buicaponto. Para de mexer no celular. O que é complicado, tá? É? Você já jogou? Não, mas eu tô vendo que tá aberto ali, ó. Vou ficar parado. Eu também. Eu não sei o que fazer. Sai, sai, sai. Pulei e meti a cabeça. Eu vou sair. É, sai. Consegui. Cuidado que a madeira afunda. Afunda? Sério? Tô vendo, amor. Toma, toma. Vem pro cabelo. Ah! Que ruim cara? Não, olha. Tô com trem vador metal ser. Trem vador. 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 Conta ín. Conta ín. Oque é isso? Ah, quente, gente, eu vou já. Um, dois, um, arredei a minha. Calma, tô já. Não, cara, não tem movimento. Ei, dá a mão pro preso. Eu vou cair. Sai, sai. Eu tô. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Ei. Tá empatado, tá empatado. Tô empatado, tá empatado. Pera aí, já fica empatado. Dois? Pera aí. Olha, a gente tá segurando. Segurando. Pera aí. Segurando. Pera aí. Tô agarrado. Nossa. Tem um golpe entrando nele. Chutando. Tchau, pai. Vamos descer aí, vamos ver. Desce, desce. Ai, veja, cai. Desce, desce. Tô dando pra cair. Ai, veja que eu caí. Vou pegar agora. Ah, não sei se eu caí. Eu não caí. Eu não caí. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu não caí. Eu perdi. Eu não caí. Eu caí. E aí faltou um trégua no espelho, cara. Não sei. Êêê, 4 a 3. Acho que é melhor de 4? Melhor de 3? É, acho que é 4. Melhor de 3. Melhor de 3. Melhor de 4. Não, melhor de 4. Não existe melhor de 4. Vamos lá, de novo. Só um minutinho. Ficiu. Opa! Assim? Futebol, vamos futebol? Não, assim ó. Ah sim, deixa assim o personagem. Vamos futebol. Vamos futebol, mas deixa outro personagem. Não, não tem como. Bora. Vamos futebol. Sou bom de futebol. Jogo de futebol todo dia. Na escola. Você é 4 e não joga. Pera, deixa eu ver quem eu sou. Depois eu vou saber quem eu sou. Eu tô acelerando, tá? Então eu sou o? Eu sou o vermelho. Eu sou o azul. Então valeu. Não, não tem como. Não tem como. Deixa eu cair não. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Ele foi gol. Eita. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Então toma. Olê. Que fita. Que linda. Calma. Espera a bola aí. Eu tô agarrada aqui ainda. Então toma. Toma na cara. Toma. 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 Lao. Toma. Toma. Eita. Nossa, ele tá errando Nossa, eu tô muito ruim cara, vou ficar só no gol agora Ah então, tá beleza GOOOOOOOL Ficou gostoso? Nossa GOOOOOOOL Toma, toma É muito difícil o movimento desse personagem Ai, peguei Ai, isso, eu peguei a tua bola Não, cocuda não Tirei Nossa, cara, você tá bem Eu jogo futebol todo dia, eu te falei Ai, errei Na minha cara eu errei Agora foi gol A bola estoura, não sei porque É muito difícil, quer ver? Ai, pega a bola, pega a bola, pega a bola, pega a bola, pega a bola Pega a bola Seis a três Ela foi bom demais cara Seis a três Eu te falei Seis a três, eu tô dobro dele Eita 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 Olê Pega a bola, pega a bola, pega a bola, mola, mola, mola Pega a bola, mola, mola, mola Ó, paga a linha com o 707 Então sei, então deixa Agora deixa, agora deixa, agora deixa, agora deixa e culpai Agora deixa culpai Agora deixa culpai Ah, pelo menos eu vou, tudo bem? Seja quase Eu fui pra trás Cura, moço 7x5 Agora sim, agora eu vou ficar 8x5 Ai, perdi a bola Ai, volta, 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 volta Eita Carperotinho Nossa, contra Toma Ah não, valeu pra mim, 7x5 Ah não, valeu Ai, meu gol, meu gol Não Nossa, com duas bolas Eita, não, não, não Olha que lindo esse gol, hein Eu só venho pelo cantinho, cara Pelo cantinho eu tomo Mas pelo meio você toma Morreu aí, ó Morreu Perdi a bola 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 Acontece Acontece Não, defende, defende Eu vou defender, eu vou defender Não, você não pegou a bola Já acabou 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 Tum, 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 tum Legal Legal Última partida E Cancela Cancela o que? Uma última partida Ah não Eu já iniciei Nossa Acho que Chega É É Seja Na cara Dele Perfeito Peixe Ele vai ser E Perfeito Puxei pelo cabelo ali,veve? Meu cabelo Meu cabelo Meu cabelo A Bela é loiro, na verdade eu não sou não, eu não sou frio Ai, chegou outra, é uma bosta! É uma bosta! Ei, não tocou a bola! Eita! Eita, pega! Olé! Nossa, velho! Tô pensando nessa igual o B, mano! Toma! Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, tome então! Quis mexer comigo? Calma, calma que é minha! É sua, não? É minha! Tu viu que é minha? Tô morrendo, deixa eu fazer gol! Nossa, cara! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Chegou! 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 Então toma! Olha que não! Então toma, então! Então toma, então! Eita! Tomei na cara! Não! 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 Você tá bem, hein? Tô mesmo! Qual que chuta, hein? É só... É só... É só... É só... Os movimentos aqui? Tá... Os movimentos são igual o bêbado! Pera aí, calma, não faça! É! Eu vou fazer outra coisa, que é melhor! Nossa, velho! Não, 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 não! Não fazer gol? Não! Faz gol, não! E você também faz, ó! Não faz não, pai! Pai! Eu deixei pra você! Pera aí! Tira! Faz gol! Não! Não, não quero fazer gol, não! É, então pera aí! Calma! Calma! Ai, você tá fazendo gol! Fazer valor, pera aí! Então a gente já tava jogando, tia! Uuuu! 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 Pega! 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 Pega o meu boneco... Você esteu louco? Eu também! Ahihihi! Não! Gostou! Uuuue! Não vai fazer nada com nada! Hi hi ! Ele é sem jogar! Quer jogar no controle aqui? Não! Vou deixar ele! Uuuu! 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 Fica dando um soquinho Vou te ajudar então Vou te ajudar a fazer gol Vou te ajudar a fazer gol Vou te ajudar a fazer gol Olha que boneco louco Está igual um cachorro Olha Ele tem que subir e escalar Está com um ponto com seis Vou te ajudar O boneco está brilhando Eu vou fazer gol Me ajuda a fazer gol Me ajuda a fazer gol Segundo 39 Segundo 39 Olé Olé 27 25 Olé Ele fica cara Eita Agora é difícil fazer gol Agora é difícil fazer gol Nossa cara Fiz gol para você 10 9 8 Deixa eu fazer gol para você vai 6 Bora 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 4 3 Fiz gol no ultimo minuto Eita 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 Interessante Vamos poder escolher outro Vamos escolher outro Vamos escolher outro Encerrar o vídeo não O vídeo está muito curtinho Até agora filmei um vídeo de vídeo Calma Está cheia de barro Bom mesmo Para trás é melhor Para trás é melhor Aleatória Comparcou Mais uma vez hein Para trás é melhor Boia Ah Que ele dá boia chá Mas ele passa rápido Estou planejando Estou planejando Estou planejando Estou planejando Fundei 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 Ó Consegui subir Gostou? Não Ventilação Aquela aqui Vou ficar só parada Fique parada Fique parada Tá pai Vou tentar ir para o outro lugar Fique parada Fique parada Fique no meio Fique no meio Fique no meio Fique no meio E também Nossa Tem burro de carro Esse caminhão é legal, eu adoro de carro Eu adoro de carro, galera Olha que carro, tem uma pista aqui de carro Ai, vou cair Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Vamos ficar parados, fica parados Não, não vai não Eu achei que eu ia dar pra subir no caminhão Tem que não ficar parados Vamos fazer um caminhão pro outro Esse não ia, tem que fazer Agora já foi É o primeiro que a gente jogou Esse foi o primeiro que a gente jogou Primeiro É o primeiro que a gente jogou É aquele que a gente deu de casa, você lembra? Ah tá, calma Esse aqui é mais tranquilo Sai daqui Ai Ai Olha o fogo, olha o fogo Nossa, tá tudo perfeito Não, não vai pra em cima Tô subindo igual o louco, ó Olha o jeito que eu subo, cara Eu meti com a cara Eu meti com a cara Ai, eu meti com a cara Eu meti com a cara De novo Cadê essa personagem? Vem cá, ô personagem sem cabeça Ué Então toma Toma então Toma então Toma 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 Eita Eita Trocando a fraldinha Eu tentei pular Eu nesta mil vezes Agora vou tentar pular Eita O cara queda um pouco To the flop Não, meu Cai não Ei Quebrou a loja Parabéns A polícia vai chegar ai Entendeu sem Ai meu braço agarrou, ai desagarrou, sai, deixa eu quebrar o vidro Nossa cara é maluco? Meu cara é louco sim Quedei Ai eu caí Não caí no fogo não Pula cara, agora vira para lá, vira para cá Calma Eita Pula rebora eu estou seguro Vou entrar lá dentro Deixa eu entrar Não Deixa eu entrar Corre a senha A senha ultimamente eu fui Ai que bateu Nossa não parece que eu morri Não ficou nesse que vai ser seguro né Ai minha pessoa está subindo em volta Vou rodar com a cara, rodar com a cara Tem com a cara Tem com a cara Oi Oi tem com a cara Eita Cadê eu? Achei 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 Por que o mesmo pula cara? Vou pegar os ossos que tu pula Oh pula personagem chato Achei Toma 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 Achei Achei Ah, tá. Esse aqui. Ai, ele morre. Você vai cair. Eu tirei o negócio. Calma. Sai daqui. Pegou pelo cabelo, safado. Sorte sua que você é careca, você não tem cabelo. Obrigado, vamos na esteira. Por quê? Pra malhar? Cuidado, volta pra lá. Porque ela parece que cai pro fogo lá. Não sei que ela cai pro fogo. Pra caixa. Eita, 27 segundos. Agora que eu vi que tem tempo. Ah, não, pai. Não vai não. Vou pra cá. Vou pra cá. Sai da minha frente, balde. Eita. Pula. Olha só. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá bom. E o empate. Na verdade era pra eu jogar você lá embaixo, né? E eu jogar você. Puta, tudo suave. Pena a mesa. Roda gigante. Roda gigante é só ficar parado. Não, tem que sair e tentar... Ah, madeira. Cai, né? Tá pro lado aqui, tá? Ah, não. Vai morrer. Caiu, Cedinho! Vitória nossa. Vitória nossa. Vitória serga nossa. Vou nadar, vou correr, vou morrer. Vitória. 2x2. Finalizar agora, tá? Não! Vamos gravar. Vamos gravar. Vamos gravar. Vamos gravar. Eita. Ah, se aquele que a escava cai, não veio não. Tá, então eu não vou melhor. Aqui é luto, tá? Não, aqui é luto. Toma. 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 O que eu fiz? Nada. Tem outras coisas, né? Eu vou fugir. Tchau. Vou fugir. Tchau. 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 E aí. Tchau. 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 Esquece. Vai apertar aqui, mas se você fazer isso aqui, olha, tem outras coisas aqui, olha, parece Você passa essa? Está aqui, está aqui, está aqui não é isso? solta me solta pai me solta te gostei esqueci de pintar o cabelo galera daqui a alguns vídeos eu vou sair com o cabelo pera ai pera ai só um minuto você já cancela? vira pra lá, olha o que que ele lê pera ai só jogar assim só jogar assim vamos lá nossa pode cair nossa já cai moleu moleu eu até agora me morri 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 galera eu vou encerrando esse vídeo que ficou meio longo fui no banheiro também né fui xixi não corta por favor tchau